Música Anunciamos e aqui estamos na ração esqueçada para conversar com o Eliezer que representa a empresa Magnus que trouxe para a gente os cachorros que frequentam lá que circulam no programa da Ana Maria Braga, está sendo um sucesso Eliezer Tá, graças a Deus Além da qualidade da Magnus ainda tem sabor gostoso assim para os cachorrinhos, para os gatinhos Sim, o produto Magnus é feito com os melhores produtos que a gente tem no mercado sabor frango, sabor de carne, desde o de filhote até o cachorro mais velhinho a gente tem todo tipo de produto, todo tipo de ração, alimento para cães É uma ração para cada idade? Exatamente, tem desde filhotinho, depois uma idade média, de 7 anos para cima é uma ração diferenciada, é uma ração sênior E esse cachorro, por que ele faz tanto sucesso? É a raça ou é o programa? Ah, é a raça, ele é um cachorro muito dócil, muito manso Que raça que é? É o Bernese Bernese É, e todo mundo gosta dele, é grande né, chama bem a atenção Mas vamos ver o que o pessoal está curtindo, qual que é o teu? É uma Rottweiler Você como chama? Vitor Hugo E você lindo, que cachorro você tem? Gnausser Gnausser, ah esse é mais bonzinho, pequenininho né, não é isso? Como que chama? Nick Como? Nick E você como chama? Vinícius Vinícius, e você como chama? Cauã Cauã, e teu cachorro? Nick E aí, você também tem cachorro, Kessada? Tenho, tenho, tenho um Rottweiler Ele é muito dócil, muito agradável, muito obediente Ah, como chama teu Rottweiler? É, Pitch Que legal que está aqui hoje Ah, eu agradeço aos nossos clientes, graças a Deus nós temos muito sucesso em tudo o que nós fazemos Olha que dois que amam cachorro, você trouxe o teu ponto aqui hoje Então, hoje eu estou dando uma força aqui para o pessoal do Rap e Animais Hoje não é a sociedade vira lá, tá aqui, tá aqui, é o Rap e Animais Ah, o Rap e Animais, o que que é? Uma ONG? É uma equipe de meninos, de pessoas que gostam e também tem muita dó, né, dos cachorros abandonados E a gente, igual esses daqui são novos, eles estavam no mato A mãe morreu atropelada e eles ficaram lá Vocês acharam? É Vocês sabem a raça deles? Então, eles são mestiços, né, porque são mestiços Que fofas Mas dão amor do mesmo jeito Vocês são dona, e quem quiser um cachorro? Onde que encontra você? Ó, entra em contato com a gente no Face, né No Face é Rap e Feliz e Rap e Animais, então fica meio dividido Quem quiser, entra em contato É, na verdade, eu sou da Sociedade Viralada, eles são do Rap e Animais E a gente é tudo junto Mas é uma coisa só Família Ah, mas vocês não tem rivalidade O nosso objetivo é ajudar os animais, isso é legal E tem alguém querendo animalzinho aqui, quem vai levar? Você vai levar um? A Lorena vai levar aquele ali que tá na mão dele Ô, Lorena, que nome que você vai dar pro teu cachorrinho? Leãozinho Leãozinho Apresentei pra vocês agora a Lorena e o Leãozinho Olha que meninas lindas e bacanas Qual que é o teu nome? Ana Júlia Ana Júlia Isabela Isabela, as duas tem a Cristal Que raça é? É Chitos Por que você gosta tanto de cachorro? Te acalma, te faz feliz? É, fica feliz Você sente sozinha? Ela fala que vai ser veterinária Ah, você vai ser veterinária? É Que legal, e você? Ah, eu acho que também você, porque eu amo animais Agora vamos falar com o Queçada Que sucesso, hein, João? Que sucesso? Graças a Deus Mais uma vez, nosso transpedágio Hoje com parceria com a Magos Graças a Deus, mais uma vez, é um sucesso, Cida Só tenho a agradecer a população de Mococa Que sempre tá participando com a ração esqueçada E a gente também promove Pretende promover bastante eventos aí Pra todo mundo tá participando com a gente também E também a gente tá tirando as fotos, né, Cida? Vou tá revelando pra tá entregando pros nossos clientes também Então quem tirou foto, vem buscar aqui Isso, daqui uma semana o Gabriel já falou que já me entrega as fotos Junto com o Magos Aí a gente vai montar entregando Queria agradecer lá A participação da Prefeitura O Tataque Cedeu o espaço A gente fez certinho aqui Pra não ter problema, entendeu? Segurança pras crianças Segurança pra criança Porque A gente pediu Porque, Cida Como o fluxo a gente já sabe que é maior A gente quer prever Pra uma criança não sair correndo na frente do carro Entendeu? Então eu agradeço a Prefeitura Muito obrigado Você também que nos ajudou lá Falou que o evento é grande Eu queria agradecer todo mundo Por ter colaborado Que a gente também pretende fazer isso aqui pra população direta Entendeu? Quanto mais movimentar a cidade, melhor, né? Ah, quanto mais trazer o pessoal pra cidade Pra participar aqui Eu acho bem bacana E a Ração Esqueçada tem essa Essa convenção de fazer tudo isso pro pessoal aqui de Mococa A destradora não queria dar a entrevista Vai ter que dar Conta-me o que você vai mandar ele fazer agora Ele te cumprimentar Ah, então vamos lá Vamos cumprimentar o Magnus Cumprimenta ela Cumprimenta Ah, que fofo Prazer, viu? Ei, cumprimenta todo mundo agora Muito bom Olha lá Olha lá Ah, que bonitinho E aí Aqui, ó Muito, ó Muito bom Ah, que lindo Olha que parceria que deu certo Ele é o Gustavo Não é o Lima, não, viu, gente? É o Gustavo mesmo Gustavo Magnus Isso, Gustavo Qual que é o grande lance da Magnus, assim Que o pessoal pode confiar Que os cachorrinhos, os cãezinhos, os gatinhos vão gostar Nós temos uma ração de excelente qualidade Hoje nós estamos aqui distribuindo umas amostras grátis Uma promoção também com baldes, com baldinho menor E o cachorro aqui Pra que tá esse movimento grande aqui na loja E a loja tá fazendo também uma promoção pra ajudar a gente Com os preços bacanas E você vê aí como que tá a aglomeração de gente Tá tudo bacana hoje aqui Muito bem Tem cachorro também? Tem um calabrador Ah, é? Como chama? Chama Nina E qual que... Ah, e que ração que ela come? Ela come ração da Magnus Super Prêmio Ah, muito bem Super Prêmio Tem uma ração pra cada idade também Isso Tem ração pra filhote Ração pra pequeno porte Ração pra porte grande E uma variedade grande de ração E olha a Tereza Cristina na tenda Assiste a tenda, Tereza? Assisto Adoro a tenda Assiste todo dia? Todo dia, gosto muito Ah, obrigada Tereza Cristina na tenda Ah, obrigada Ah, obrigada Ah, obrigada